Se as amigas perguntarem, elas vão saber Uma make dessa, todas elas podem ter Uma, uma make Eldora, todas elas podem ter Uma, uma make dessa, todas elas podem ter Uma make, vai ter Uma, uma make Eldora, todas elas podem ter Uma make dessa, todas elas podem ter Uma, uma, uma make Eldora, todas elas podem ter Tchau, tchau.